Independente do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independente se deu certo a nossa história Ele é comigo o dono que me faz resofrer Orgulhoso eu não me ajoelhei pra ter seu coração E perfeito, sou sim, bastei o meu melhor Só até o fim Sua consciência não vai ter deixado vir Ou se ninguém vai Ninguém vai te abraçar Só se ela for difícil Mas se mesmo assim quiser me deixar Fazer uma sensação na mala parte atormentar Independentemente do que me disser agora Queria deixar claro algumas coisas pra você É o amor Independentemente se deu certo a nossa história Quero dividir contigo a dor de me fazer sofrer Orgulhoso eu não me ajoelhei pra ter seu coração E perfeito, sou sim, bastei o meu melhor Até o fim Só consciência não Ninguém vai te abraçar Só consciência não Ninguém vai te abraçar Ninguém vai te abraçar Mas se mesmo assim quiser me deixar Fazer uma sensação na mala parte atormentar Ninguém vai te abraçar Ninguém vai te abraçar A CIDADE NO BRASIL